As maiores vilãs, tanto que nós estamos com o programa em homenagem a elas, são as atrizes. Primeiro que são as melhores atrizes da televisão que fazem as vilãs. Você raramente, você encontra uma atriz mais ou menos para fazer vilã. Porque você tem que ter a empatia para fazer uma vilã. Uma vilã tem que ter empatia com o público. Tem que ser uma atriz com empatia. Não é todo mundo que tem. Eu entrei na Globo fazendo uma mini e essa novela chamava-se Pigma Leão 70. Sérgio Cardoso, um ator fantástico, maravilhoso, que morreu precocemente, tipo, muito cedo na vida dele. E eu fazia a mocinha que tirava ele da Tônia Carreiro. Eu era namorada dele, a gente era feirante, trabalhávamos na feira. Então eu vim fazendo já uma vilã que o Boni me escalou. Quando eu cheguei aqui, o papel era esse. Nós éramos namorados, aí a Tônia Carreiro, lindíssima, chegava na feira para comprar, sei lá, brilhantes ou diamantes, alguma coisa. Porque a Tônia Carreiro jamais iria a uma feira, nem em novela. E aí acontece que havia essa briga entre a rica e eu, que era pobre, então eu me fiz de boazinha. Ela me chamou para trabalhar no ateliê dela. Eu não me lembro exatamente quantas coisas eu fiz assim, mas eu devo ter feito algumas maldadezinhas. Bom, eu vou falar um pouco sobre Tônia Carreiro, porque ela está na minha vida desde 1970. Quando eu vim para a TV Globo fazer uma novela chamada Pigma Leão 70, e é onde a protagonista era a Tônia e o Sérgio Cardoso fazia o galã. E eu fazia a mocinha, meio vilã, Candinha. A Tônia me abraçou de cara, não sei se ela achou que eu era a cara dela, não sei se eu ficava fascinada com ela, mas ela me dava toda a intimidade, ela nunca foi posuda, ela me ensinou tantas coisas na vida, na vida pessoal, mais do que até na televisão. Ela tinha um guarda-roupa fantástico, que aliás, a primeira vez que eu vi, eu falei, eu vou ter uma casa e vou ter um guarda-roupa igual o dela, que ela é virginiana também. Então ela tinha um guarda-roupa que começava no branco e acabava no preto. Era um arco-íris, era bandeira gay, gente. E a Tônia sempre tinha uma palavrinha, um gesto, e eu nunca mais vou me esquecer dela botando as mãos assim no cabelo, aquele cabelo lindo, cheio. E ela fazia assim, uma grande mulher. E entrava em cena e dominava. E eu vi a Tônia fazendo trabalhos dramáticos, que quase ninguém, ela fazia mais no teatro. E era um impacto muito grande. A Tônia, quando entrava, ela enchia uma sala. Então, todo mérito à Tônia Carreiro. A Tônia também fez uma vilã no meu primeiro amor. Uma vilã fresca, sabe, assim, toda cheia de... Mais ou menos parecida um pouquinho com a branca Letícia de Barros Mota. Porque era elegante, mas era vilã. Bom, a vilã sempre é vendida antes para o público, através da mídia, da imprensa, da divulgação da própria novela. É sempre vendida antes. Que, aliás, eu acho até um erro. Porque eu acho que a vilã devia ser escolhida pelo público. Eu acho os vilões chatérrimos. Aí eu prefiro um galã garanteador, beijador. Não, eu, para ver novela, quero ver um galã lindo, beijando todo mundo e sendo paquerado e destruído pelas mulheres. E quatro mulheres batendo por causa dele, ele esnobando. Para mim, o vilão tem que ser bonzinho. O vilão macho, para mim, não existe. Porque eu já tenho milhões de provas de vilões machos na nossa literatura, bem escritas. E os nossos políticos se enquadrariam também como vilões, na minha concepção. Vilões são as pessoas que enganam o povo. Vilões são pessoas que são, aparentemente, civilizadas e se tornam psicopatas. E machismo existe desde que o mundo é mundo. Então, para mim, vilão é um cara macho. Um cara macho, machista, é vilão. Não acha a menor graça. Agora, as mulheres, não. As mulheres navegam tudo no cinismo, na oposidade, na sensualidade. Um vilão nunca é sensual. O cara macho, para mim, é podre. Detesto o homem fortinho. Oi. Bom dia. E o neném? Dormiu bem? Ótimamente. Espera. Como é o seu nome? Missy. Missy. Você me faz, por favor? Ah, pois não. Aí me chamou para fazer o anjo mal, Cassiano Gabus Mendes, escrevendo. E o Boni me escalando, como sempre, perfeito. Me deu a melhor pessoa da minha vida que eu trabalhei, que foi o Zé Wilker. Meu grande companheiro, meu grande marido, meu grande namorado, meu grande amante. Tudo na novela, viu? Não chegou a ter nada assim comigo. Mas, meu melhor companheiro da vida foi ele. Fiz grandes papéis com ele, né? Grandes. Por quê? É porque eu tenho uma festinha para eu. Eu queria que ela me ensinasse a maquiar. É a primeira vez? É incrível. O quê? Você. E o anjo mal era fantástico, porque eu consegui dar novamente. Eu tinha 20 anos, mas eu já tinha 40, digamos. Sei lá, nem me lembro quantos. E eu tinha que fazer uma mocinha tímida, mas a minha voz era... Eu não sei onde é que eu descobri aquela voz. Eu, quando vejo hoje os takes, eu falava... Eu devia ter aquela doçura mesmo. Eu fui perdendo. A vida vai endurecendo a gente. Mas eu sou boa atriz a ponto de fazer aquela vozinha se precisar novamente.